Teca, teca, eu sou blogueira, bora, bora Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Aqui tem uma mosca, eu não gosto que ela esteja aqui Eu vi várias coisas nesse mundo, mas nunca vi nada tão lindo como ouro preto E se você nunca viu essa cidade, assiste esse vídeo até o final Porque você vai mesmo se apaixonar como eu Se você já estava aqui, também assiste esse vídeo até o final Para dar risadas comigo, né? Nossa, aquela igreja, aquela quantidade das igrejas aqui Aquele tudo E agora eu vou fazer, sabe o que? Para que as pessoas estão viajando para Minas Gerais? Eu não sei Claro que para comer Oi, mosca, vou provar comida veneira de verdade agora Não pode faltar a comida no Minas, né gente? Eu quero comer aqui Nossa, aqui é jardim Nossa Meu Deus, onde eu estou? Por que tal lindo? É para ver ou para comer? Quase ideia Olha isso Eu me sinto como eu estou passeando no tempo Andando no tempo Andando no tempo Nossa Boa tarde Eu não sabia que tem outras pessoas lá Gritei boa tarde para todo mundo Meio perdida Então Uma russa para lá no caminho da Minas Gerais Mas eu vou falar a verdade Que eu não conheço os nomes Mas que coisa só que tem Vamos descobrir Eu só queria só aquele Torresmo Sim Esse parece que é torresmo Alguma coisa com farofa Isso Arroz, arroz Fijão Ah, esse é feijão trapeiro, não é? Trapeiro, correto Ah, alguma coisa já tem Aqui é o arroz de que? Arroz colorido Que é o arroz cansatrão Ah, arroz colorido Arroz colorido Linguiça Isso Ah, isso Pastelzinho de alu Com recheio de carne seca e requeijão É isso, é isso Então feijão tradicional e o tutu Tá, feijão e tutu Isso é feijão? Esse é o tutu Me desculpa, moça Não sei, não sei Tantas coisas, tantas opções O que você recomenda mais? Então, feijão gordo, né? Não, parece uma feijoada Tá vendo? É o feijão gordo Mas essa não é uma feijoada? Não Feijão gordo Eu não sabia nem que existe Obrigada Ah, isso, é isso? Esse é o purê de moranga E esse é o prão com quiabo Purê de quê? Moranga Abóbora Moranga Moranga, abóbora Eu tava pensando que moranga é moranga Não, é moranga Moranga é outra coisa Isso Tá bom Tá, eu vou provar tudo o mineiro Bora Quando a gente fala de Minas Gerais Não falta assunto sobre a camisa mineira, né? E eu cheguei chegando Diretamente pra provar tudo o que tem aqui Porque tem tantas coisas que eu não consigo nem pronunciar o nome Por exemplo, isso eu lembro que é tutu Isso eu lembro que é feijão trapeiro Mas isso, pastelzinho de hamburgu Gumburgu Angu, a gente vai provar também Outras coisas que pode ser nem vocês comeram na sua vida Bora provar Feijão trapeiro Então, um feijão trapeiro tem feijão? Haha, provavelmente você sabia E... Mas não tem trapeiro Agora feijão com muitas coisas diferentes Hum... Nossa Eu tava pensando que isso é alguma coisa mais seca Mas não Bem suculenta Por causa de... Por causa de quê? Não sei Só porque Efeito é bom, provavelmente Mas parece que é pra do que? Tipo, eles colocaram tudo o que acharam na geladeira, né? Tem feijão Ovo Farofa Algumas pedacinhas de algumas ervas Algumas outras coisas E é isso Que é isso? Boa pergunta Porco Acho que é gordura de porco Hum... Feijão trapeiro Nota 10 Hum... Eu não posso parar de comer Hum... Não, peraí Não vou comer até o final Porque quero guardar espaço Pra muitas outras coisas mineiras As pessoas me falaram Que Se você quer comida menina Você tem que provar Terezmo Mas... Oh, quase Não Terezmo Provavelmente Terezmo precisa comer com mãos Tipo, não entendo direitinho o que é Como e porquê Bora Que isso? Peraí Ah Ah Perdi duas dentes Mas não, parece que embaixo tem parte de carne E essa eu não caminhei ainda Como... Precisa ir até o final Que coisa é essa? Isso precisa comer com cerveja Isso não vale com água Acho que não Eu... Fez a escolha errada aqui Não Eu nunca caminhei nada assim Não sei explicar É tipo chips Mas do gordura E não come com água Muito mal com água Com cerveja provavelmente vai ser melhor E tipo pechisco Acho que é tipo pechisco Tipo, como as pessoas comem batata frita Com cerveja Mineiros comem Terezmo com cerveja Não sei Eu acho Mas não sei na verdade Voltamos pra comida Que é provavelmente melhor comer com cerveja Mas pastel de angu Com carne seca Carne seca Ao menos eu entendo o que que é Mas angu Primeira vez na minha vida Eu ouvi essa palavra Mentira Queijo dentro tem também Não só carne seca Eu não entendo Isso não me dá massa Pode ser milho Porque muita vez Amarelo 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 Nossa O sabor é muito Incomum Para mim Olha o que tem dentro Aqui tipo Um pouco de vento Um pouco de queijo E um pouco de carne seca E massa feita de alguma coisa amarela Acertou Ah miserável E como a gente está no Brasil Pode ser milho Mas pode ser não Nossa Falta de cerveja realmente Isso é Isso é Camida para cervejinha Aqui as pessoas falam que angu é polenta Então a gente tem um problema de novo Biscoita ou bolacha Polenta ou angu Atemoia ou fruta de conde Macaxeira ou mandioca O certo é vodka Isso é gostoso Eu gastei bastante Próximas duas coisas Uma coisa é feita de feijão E outra é de sangue de frango Acho que eu já sinto que eu estou nervosa, preocupada e tudo junto e misturado Vamos começar com Tutu, tá bom? Eu nunca vi alguma coisa parecida em Salvador Quando eu estava provando 10 pratos baianas no mesmo dia Lá também tinha os pratos com os nomes parecidos Tacacá, cururu E aqui tem isso Tutu Hum, mas é tipo purê de feijão para as crianças Hum, hum hum Eu acho que quando eu era criança Mesmo poderia comer isso Ou eu até cami isso Hum, tipo crianças Que não tem dentes ainda Hum, muito bom Só faltou algum Hum, bom Um pedacinho de carne aqui Eu me surpreendi Hum Eu gostei Tutu Que nome? Nome indígena, né? Gente, Tutu e coisa boa Eu poderia comer isso Vai piscina dia a dia simplesmente Hum Hum, hum Chegamos para o frango com molho pardo Não sei se vocês já comeram Mas se vocês sabem nesse prato Caniesse nesse prato Me falam nos comentários E eu vou comer isso com aquela coisa amarelinha Andgum Polenta Angu Cachaca, caraca Primeira vez na minha vida eu vou comer o sangue no Brasil Não vi ainda antes Vivendo e aprendendo Bora Vocês não podem ver, mas aqui os funcionários do restaurante também estão Esperam minha reação Tantas conversas e na final é gostoso Pode ser porque eu sou da Rússia, né? Na Rússia a gente come coisas de sangue Se as meninas me não falaram que tem sangue Eu não estava pensando nem Tipo parece mole de carne vermelha alguma Não, não pensa gente que eu sou louca Isso é realmente gostoso Surpreendente Sou um pouco Não é me assustador Mas no final Tudo rola certo No meu caso O sangue e frango me não estão assustando Como é Angu Porque Angu me parece muito, muito Como uma sobremesa russa Mas o sangue Aquele molho pardo É bom demais da conta O que tem mais no restaurante? Segundo round E a gente tem mais camidas mineiras Aqui Essa coisa que atraiu o meu atenção bastante Que acho que eu vou gastar Porque o cheiro é incrível Chama frango como cuia... Cuiabo Cuiabo Frango como cuiaabo Não Cuiabo 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 Complicado, desculpa Eu já vi quiabo Nas supermercadas Mas acho que eu nunca comi Eu não estava entendendo Que se é fruta Ou erva Ou vegetal O que fazer? Vamos provar agora Frango como cuiaabo Cuiabo Cuiabo Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Hum, eu tenho alguns Sentimentos misturados O molho é maravilhoso Mas o frango incrível Só não entendi direitinho o cuiaabo Ele foi tipo Um pouco Como sabão Escorregadiu na minha boca Bastante Mas pode ser Só esse cuiaabo assim Não tem explicar E não tem entender Se sentir Hum, gostoso Só alguma Consistência Muito inexplicável Para mim Não tem nada assim Na comida russa Na culinaria Não tem nada assim Hum, mas frango Esse molho Hum, esse é o meu preferido Prato mineiro Por enquanto E para combinar Eu escolhi Puré de moranga Você sabia que Não é morango Aquele que você Compra Três caixas Por cinco reais Não É outra moranga Eu descobri agora mesmo Também Moranga Parece que é vegetal Local Alguma coisa assim Vou provar O sabor é tão forte Que eu não consigo Nem sentir o frango mais Essa moranga Domina todos os sabores Na minha boca Nossa Que vegetal esse Tem consistência De batata Mas o sabor Gente Uai Hum, essa coisa Muito Incomun para mim Nossa Essa moranga Mas é gostosa Para continuar Para entender Porque é alguma coisa Nova Então trem Bom Agora Bora provar Arroz Colorido Arroz Com alguns vegetais Algumas coisas Locais E parece que tem Linguiça Nossa Eu estava pensando Que Conheço já esse sabor Não vai ter alguma coisa Nova Mas não Tem alguma erva Parece que seja A chafrão A chafrão Ou alguma coisa assim Não Esse trem Eu não conheço É algo Muito Muito trem Para mim Eu não sei Não sei Existe alguma outra coisa Nesse mundo Como o arroz Que você consiga Cozinhar Absolutamente Diferentes pratos Absolutamente Diferentes Culinarias do mundo E cada vez Vai ter outro sabor Eu lembro Arroz com os mariscos Na Bahia Incrível Mas esse é Absolutamente Outra coisa Outra coisa Chegamos para o prato Franco Com folhas De Ora Para nobales Ora para nobales Vocês também Pensam que isso é remédio? Para polis Ora para nobales Alguma coisa Ora para nobales Eu descobri agora mesmo Que é E Árvore Eles até mostraram-me Na janela do quintal Com folhas Do Ora para nobales E essas folhas Os meninos Comem com frango Agora vamos descobrir Como que é Eu não tenho certeza Que esse é frango Parece que é um passarinho Olha aqui Que pequenininho Pode ser Pinchinho Ou como se chama No Brasil Tipo Frango adolescente Alguma coisa assim Que é muito pequenininho Com pele E com Ora para nobales Nossa Eu amo Para anunciar essa palavra Ora Eu vou assustar todos Viajei para Minas Gerais Para comer Ora para nobales Pau de queijo Trem Pau Ora para nobales Nossa Esse pássaro Não tem sabor de frango Não me pergunta Eu não sei explicar Ora para nobales Não tem sabor de couve Não tem sabor de Tipo Alguma coisa Outra Alguma coisa nova Ora para nobales Nossa Arroz colorido Bom demais Uai Tá Mais um pedaço De frango Com ora para nobales Eu amo pronunciar isso Porque eu tenho amigos mineiros E eles sempre falam Tipo de queijo Não falam Das outras comidas Agora Ora para nobales Nossa coisa muito incomum Não parece como nada Frango Com ora para nobales Nota 10 Se vocês não provaram Eu recomendo É coisa muito interessante Oh Minas Gerais Pam 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 Oh Minas Gerais O que eu gastei mais Tutu Me surpreendi Foi realmente interessante Frango Com quiaba Nota 10 Ora para nobales Não deixa de provar Quando você vai para Minas Gerais Oh E aquele pastelzinho Pastelzinho de Amarelo Pastelzinho amarelo Também foi de muita conta E agora vou passear Na cidade Para perder alguns quilos E gravar o vídeo Vlog Do Europrato para vocês Beijo no coração Come só comida gostosa Demais Até Tchau tchau Foi estúpido um pouco . Boa noite